Coitado que afronta, já afronta, já afronta Coitado que afronta, já afronta Coitado que afronta, já afronta, já afronta Coitado que afronta, já afronta, já afronta Ai, neguí-te, município, desculpe Pra ser feliz com o sofrimento de ontem Toi, mãe, confio com a tua pátia Deus, irmão, cata já Se pode pior e deixando-se, mas não está Da oi, a guerra, tu toma conta de mundo Quem que pode cata, julha Da oi, a corda, se arrebenta Coitada que afronta Coitada que afronta, se afronta, se 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 afronta Vamos ao que o mundo vira assim 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 E pronto amor, você é júriã Garçom favor, ia 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 Algo que tem o lugar de júri Vamos a ir mais a maria Garçom favor, ia Se te aburre, você me marca Por ir pra pôr, eu sei júriã Garçom favor, ia 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 Garçom favor, ia